o 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 agora você riu muito é assim como se faz não é tanto o profeta Mohamed ele o líder que era ele honrado que era que Allah subhanahu wa ta'ala honrou ele várias vezes infinitamente mas mesmo assim ele quis honrar aquele companheiro dele por por o hula em frente dele e não só, mas honrar o outro companheiro para lhe oferecer aquilo que ele pediu isto era a amabilidade a bondade do profeta Mohamed você nunca pode falar de sahaba sem falar do profeta Mohamed esses homens foram treinados por ele esses homens foram ensinados foram indivíduos conforme já foi dito aqui foram indivíduos escolhidos escolhidos e Allah subhanahu wa ta'ala menciona diversas vezes a esses indivíduos no Coran a amabilidade que eles tinham e Allah diz olha se você é o Mohamed se você fosse um indivíduo rude um indivíduo brutal esses indivíduos teriam-se disperso de si mas o que quer dizer que o profeta Mohamed também correspondeu a expectativa eles estiveram com ele porque ele era bondoso afável era tudo do bom para eles então é isto que nós devemos aprender quando falamos dos sahabas não só dizer as qualidades deles mas tentarmos aplicar essas qualidades no nosso dia a dia sabermos perdoar e sabermos pedir perdão a quem nós ofendemos sermos amáveis para com os outros sermos amigos dos nossos amigos até dos nossos inimigos sermos amigos isto é assim mesmo para o teu amigo você tem que ser muito amigo dele mas com moderação não conta todos os segredos todos teus todas as boladas porque o dia que ele zangar se consigo pode te estender aí no facebook e aquele com quem você zanga não dá insultos todos os insultos que você decorou na sua vida dar a ele porque amanhã ele pode ser teu amigo e vai ser vergonhoso você sentar com ele lado a lado que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê taufique inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sigamos primeiro a poeira dos sahabas porque eles foram sempre indivíduos valiosos Allah quando disse disse ao profeta Muhammad o seu nome vai ser mencionado sempre e eternamente mas conjuntamente com isso com essa menção o Bilal também é mencionado todos os outros sahabas são mencionados sempre que o profeta Muhammad que é mencionado que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê taufique inshallah الحق min robbikum fala tecunan naman al-muntanin nascal Allah al-karima an yaj'a al-na milan ea que as-salamu e-muntan 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 A CIDADE NO BRASIL